Galera, ó Uma ação aí, ó Ó Vara dobrando Pera aí, deixa eu tirar essas varas aqui Que vai me... Ixi, já enrolou tudo Enrolou tudo Enrolou, 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 enrolou Véi, mal bagunça, o que que será? Aí, tá o tamanho desse cara aí Olha Olha Eita, baderna Fez uma baderna, hein, olha Ô, bitelo Deixa eu tirar isso aqui Pera aí Aqui agora Fez uma baderna, rapaz Fez uma baderna Que só Deus pra Pra me ajudar agora Olha Ô, bitela Pera aí Agora vou ter que me virar aqui E... Obrigado.